Eita minha galera, acompanhe nós aí que eu vou mostrar a enchente do rio A enchente do rio lá em cima Na Zangareira, na Cãoã O rio que desce água para o Gargaleira Acompanhe nós aí que eu vou mostrar lá a vocês Vamos andando aí que nós vamos ver daqui para lá É isso aí, acompanhe nós aí Está tudo verdinho Foi nós aí que nós vamos com destino agora Passagem do rio a Fãoã Vamos ver como é que está a enchente lá Hoje o dia está bonito Hoje a chuva vai ser mais cedo Vem, então está bonito Os passarinhos estão animados Corboleta só passando Como é que está o tempão aí, ó Vai para a burra Ainda ali vai para as galheiras A galheira aí, ó Opa, vai uma casinha lá Pé da serra Fiz uma olhada, ó Essa água aqui, onde vocês vê, aqui da serra, ó Desce todinha aqui para dentro do Gargaleira Isso aqui fica uma nascente d'água direto Correndo água Tem uma fredeira por ali Os caras tiram a pedra aí, ó Os paralelos Olha, já está passando chuvisquinha por aqui Está vendo? Está passando uma chuvinha nessa nu por aqui, ó Eu vi, mas sabemos que vai cair uma chuva a qualquer momento Vamos ter passado por ali Ali é uma ponteirazinha Ali é o cara vem de cavalo Vem com charrete Carroça de boia E aí passa por ali Isso aqui é a estrada que muita gente conhece Que mora aqui na região do Acari Que mora fora Aqui é a região da prainha Muitas e muita gente já veio tomar banho aqui Vamos chegar agora na curva da prainha É a racinha aí Batendo chucar e comendo uma raminha aí Né? Isso aqui é a prainha Que nem já tem no vídeo anterior aí, ó A prainha era aqui, ó Essa área todinha aqui era a prainha, está vendo? Muitas e muita gente veio tomar banho aqui Olha aí, ó Está vendo? Ali é o banheiro Aqui é a área da prainha Se Deus quiser quando o açúcar não estiver cheia O movimento vai voltar de novo Vamos pegar seguindo Vamos ver a enchente do rio lá, viu? Como é que está a riqueza? Só água no chão Moça d'água no chão Aquilo ali é a serra que a gente está vista Lá do Acari, ó Serra lá de cima, está vendo? Passou um calanga ali na frente Merda pariu Tem um pouco de novo ali Olha, poçona d'água aí Cheia, cheia, está vendo? Muita chuva aqui Foi muita água nessa região Sem estar entendendo não Uma chuva da boa Olha, olha, está aí, está a crazinha aí, ó Na ogatinha aí, todinho, né? Fui a chaga da zona rural da prainha Fui bastante, viu? Muita poça d'água no chão Tudo molhado A terra molhada Está uma riqueza, viu? Terra molhada É o setuio Olha como é que mudou o clima, está vendo? O clima aqui agora está outro Aqui é a estrada da zona rural Que liga a carinha com o raiol É a estrada pra todo lado aqui dentro Tudo bom, Assis? Estamos passando na fazenda do De Horacinho Olha aí, ó A chácara aí também Quero que ficou Horacinho Agora vamos aguardar e esperar mais na frente, né? Estamos chegando aí no Bulhões Agora está em Durado, viu? Está em Durado e muita lama Aqui estamos entrando no povoado de Bulhões Olha lá, Assis, posto, olha como é que o patinho está vendo Aqui era o campo E a gente jogou muita bola aqui Silvano Silvano Brito A galera de acarim Todos jogou bola aqui nesse campo Vamos passar por dentro de Bulhões Olha como é que está bonito aí, patua Está bonito aí, viu? Isso aqui é a frente do campo, ó A frente do campo e a frente da quadra Olha como é que está aqui no Bulhões Aqui é o Bulhões, tem duas ruas Bulhões Olha a igreja aí, ó É a outra rua do Bulhões Mas essa está aí, ó Lama de lama aí, ó Até uns 10 anos que essa lama está extocada aí Lama de papazeteira, de rodo É a lama do Gargalheira Mais de 10 anos que foi tirada aí, ó Essa galera vão ver a passagem do Rio de Janeiro Olha aí sim, né? Opa Aqui é a parte laquejada aí embaixo A área aqui todinha Na casa aí, a taxa d'água da Taé Faz curraquejada Zona rural de acarim Porroado de Bulhões Vamos lá para ver como é que está O meio do Gargalheiras Olha aí, ó Só lama, tá, né? Aí vem direto para o Gargalheira, galera Direto para o Gargalheira aí Está todo estocado aí, ó Futuramento Já está tudo em cima Aí vai só carregando para a cerâmica Isso aqui era a casa que a minha prima A minha prima Knight morou Maria de Lute se lembra Acho que ela não se lembra não Maria de Lute A casinha que Knight morou aqui, nossa prima É essa daqui, ó Entende? Essa casinha que Knight morou Quando o esposo dela era vivo Morava aí Essa estrada aqui vai seguir Vai sair na mina Lá na Na predeira Vai sair na mina Brijuí Vai sair na mina Brijuí aqui E aí, Dima? Tudo bom com a sua esposa? Vai, minha velha Não sei se foi a casa que a minha mãe morou Não sei se foi essa aqui Aqui as terras de Jarlena Dessa aqui nesse meio de mundo Vamos entrar aí na entrada do sítio Tem essa entrada aqui, ó E nós vamos entrar nessa outra aqui, ó Tá bonito, hein? Fá chuva Você não tá entendendo não, galera Como é que tá Ô, tempão bonito Vamos lá Tudo molhado Graças a Deus, viu? Tudo molhado mesmo Muita chuva E a chuva aqui foi boa, viu? Eu acredito que o rio tá com bastante água O rio da Zangareira O rio da Zangareira Mamãe morou muito tempo aqui nessa região Sílvio Menininho Valda Maria Edivanha Minhas primas e meus primos Tudo morou nessa região do Cintacão Hoje se encontra tudo no estado do Goiás Ó como é que tá bonita aí a chuva Em qualquer momento pode ser uma chuva Muito grande aí Né? Esse aqui é bonito, tem bastante pasto É o gado comendo ali embaixo Barreirinho d'água aí por todo lado Dizerra agora vai aumentar, hein? Começou a criar um capirinho agora Viachinho tudo correndo água Um alô aí pra todos os inscritos do canal Daíto do Sertão Isso aqui é o cemitério das vacas Tá vendo aí? Galera que acompanha daíto do Sertão aí Um alô aí pra toda a galera Um alô aí pra toda a galera É o cemitério das vacas É o maior que tem aqui É o município de Acari O município de Acari é grande, viu? Ele tem mais território do que O território de Caicó É grande, viu? Pra então entender não Como é que é grande Tem uma casinha bem ali Aqui é terra de Ozenã O rio passa aí embaixo, galera O rio tá passando bem aí embaixo Vamos ver a largura desse rio aí Pra ver como é que tá Olha o rio como é que tá aí embaixo Ó Tá passando lá embaixo Vamos dar uma olhada aí Como é que tá o rio lá embaixo Põe nós aí, viu? O buraco aqui é federa, viu? Tão carregando lama com força aqui já Lá embaixo pra nós ver como é que tá o rio O rio da Caã O rio da Caã Vê como é que tá aqui é pra gente passar informação pro nosso seguidor aí Aqui quando chove não passa ninguém Vamos ver água lá na frente, viu? Se já estiver descendo uma aguinha Olha o rebanho de ganso aí Olha o rio tá bonito, viu? Você não tá entendendo não, galera Rapaz Rapaz Olha Olha como é que tá aí a chegada descendo Tá vendo? Por isso que a galera falou Rapaz Lá é a água, viu? Olha aí, ó Eita moço Água demais descendo pro gargalheiro, galera Olha Olha que mazão d'água bonita aí Puxando tudo Aê Vamos acompanhar Me acompanhar Eu tô aqui em cima de uma parede Isso não é muito bom não, viu? Qualquer momento uma parede dessa aqui desaba Nossa Aí é um perigo Isso aqui foi Fizeram essa parede aqui pra turma puxar lama Tá vendo? Puxar lama do gargalheiro todinha Desceu até uma pence aí pra baixo Acho que ela subiu Enquanto dá enchente A água tá quase subindo aqui, ó E aqui já lagou tudo Tá vendo aí? Tem até um buraco aqui atrás de afundar Tô passando aqui em cima Mas tô meio assombrado, viu? Vou mentir Olha aí o mazão d'água aí descendo É água, viu? Rapaz Brincadeira não, viu? Vamos descer pra nós olhar ali embaixo Como é que tá? Olha o barulho da água ali nesse exato momento Olha Acompanhar que nós vamos lá dar uma olhada lá A enchente tá bonita, viu? Opa, rapaz Cadê o peixe? Tá descendo Tá descendo peixe por aí? Tá não? Olha Tá vendo aí, ó Água tá sobe ou não sobe por aqui, ó Rapaz, tá bonito o negócio, viu? Olha Eita gargalheira Gargalheira Vai tomar água agora, viu menino? Vendo? Muita gente tava passando por aqui, ó Agora não passa mais, não Tá vendo? E já era Olha aí, ó Diretamente tem curras novos Os apertados Os açudão todos ensangrando aí pra cima Tudo Tudo sangrando aí pra cima Olha o resultado que deu aí, tá vendo? E direto da caoã, ó Região da caoã Bulhões Vendo aí? Ó Fizeram aqui essa passagem aqui Pra as máquinas passarem Pra pegar a lama do outro lado Mas olha aí como é que tá E se Deus quiser mais chuva aí A água vai aumentar, viu? Olha aí, ó Tô aqui dentro da margem do rio Tem um menino ali dentro, ali, ó Que ele ia atravessar pra cá Mas aí não dá pra atravessar não Tá muito forte aqui, ó Tá vendo? O cara passando água forte desse jeito aqui E arriscado de ele descer, né? A correnteza leva mesmo, viu? Diretamente da zona rural de Acari Vem todo aí das angareiras Cãoã Povoado de Bulhões Olha aí, ó Segue pro Acari Muita água Muita água descendo aí, ó Nessa região aí Tá quente e vai ser mais água, viu? Opa Ia passando, não dá passagem não, né? Aqui aí tá passando, tá Ah, rapaz É perigoso, né? Tá com arroz Não dá não Muita água, tá vendo? Aí vai fazer o que agora? Vai fazer o que agora? Vai arrodear por aí, ó O menino vai atravessando aí, ó Ele foi olhar ali pra ver se dá passagem, tá vendo? Veio por aqui pra atravessar Mas quando chegou aqui, ó Como é que tá a água? Diretamente pro Gargalheiras, tá vendo? Ó Tô na beira do barranco aqui, ó Tá forte a água, né? Essa água vai descendo aqui em busca do Gargalheiras E vai descendo nesse meio de mundo aí, ó Muita água, viu galera? O menino vai passar ali, ó Vai devagarzinho, tira o chinelo Vai levando a bicicleta no ombro Olha lá, né? Bastante água Tá cavando aqui, ó Olha onde tem um cago Uma tartarugazinha ali, tá vendo? Subiu lá pro outro lado Agora os açudes que tinha peixe aí pra cima Pra banda de Corraio Nova Tá descendo tudo, viu? Olha Diretamente da zona rural de Acari Fui comprovar aqui A Serra da Cãã ali, ó Onde é que mamãe morou muitos anos Aqui a Serra da Carnalbinha E é isso aí, ó Olha, o menino vai atravessando aí Vai arrodeando pelo barranco Que ali possa estar mais fundo, né? Ele vai arrodear por lá Perigoso A água ninguém se brinca não, viu? Tô aqui, mas eu tô até meio assombrado Se ele chegar a arrebentar aqui, ó Aí alaga tudo aí, ó Tá vendo? Direto dos Corrais Novos Povoado, olha Povoado da Cruz Povoado de São Sebastião Tudo sangrando Fora os barreiros pequenos, os açudes Tudo sangrando aqui pra dentro, olha A agona aqui descendo, tá vendo? E aí vai em busca do gargaleiro Nesse meio de mundo aí, ó A Thaís dos teclados falou que Ia ser o rio, ia descer com bastante água Foi mesmo, viu, Caba? Muita água mesmo tá descendo pra dentro das galheiras, viu? Bastante água E é isso aí O seguidor vai ver aí Acompanhe nós já da última setão aí Que vocês vão assistir aí A passagem da água assim Diretamente de Corrais Novos De lá pra cá descendo E se Deus quiser Quando o dourado começar a sangrar Vocês vão ver o que é água, viu? Aí vai aumentar bastante água Aí o gargaleiro vai tomar água mesmo Por tudo E tanta água desse Entrando pra dentro do gargaleiro Vocês estão entendendo Quantas caixas d'água de mil não é, viu? Bastante água mesmo E é isso aí Se inscreva no canal Dá aí um setão Deixa o joinha aí Ativa o sininho aí Pra na hora que chegar a vida aí, ó Vocês já estão assistindo Quem mora toda a região de fora aí Todos os estados aí Acompanhe nós aí Compartilha, curte Comenta aí, viu? Toda a região Ó, o menino tá conseguindo Passar lá Atravessar do outro lado Tá vendo? Porque por aqui Por aqui a água afundou O cara corre e sai O cara desce Porque aqui tá muito forte A correnteza da água Tá forte pra caramba Ó, vai passando, tá vendo? Vou ficar esperto Porque a água não tem cabelo não A água não tem cabelo Mas devagarzinho o cara vai passando Ó Vai passando ali Aí conseguiu, tá vendo? Agora falta só subir a paredinha ali Vamos acompanhar aí Tô nessa beirada aqui, ó A chuva foi tão grande Lá pra cima Que os caras Tavam com uma PC Aqui pra baixo Tavam com uma PC Que pressa subiu com ela aí pra cima Carregaram ela Não é brincadeira não Se ela estiver aqui Já era, meu filho Já era, já era Ó, ele deixou a bicicleta Ali em cima Foi pegar o negócio, tá vendo? Se não pegar Desce mesmo Rojão, é rojão É muita água Muita água Olha Vendo aí Descendo bastante água mesmo E é isso aí, galera Muita água pro gargaleiro mesmo Graças a Deus Porque o gargaleiro Tá seco, seco mesmo Tem uns dois ou três anos Que eu vim aqui Mas a mulher Tava descendo água Nesse rio aqui E hoje tá do mesmo jeito Olha lá bonito Como é que tá pro lado Com as novas Tá vendo? Vai ser chuva mais cedo Hoje ainda Se Deus quiser Vai ser muita água E é isso aí, galera Se inscreva no canal Daí com o Cetran É nóis Cuida Chama na bota Você tá doido